Minha gente, já estou aqui no Atacadão Não, estou aqui no Açaí Atacadista Na verdade Estou no Açaí Atacadista E... Vou mostrar para vocês aqui Estou aqui no Açaí Atacadista Eu espero que você me leve lá Aí eu vou direto lá Porque minha perna está um pouco sensível Gente, eu estou aqui no Açaí Atacadista Como eu falei Aí, olha Fica minha perna sensível Apertando mais que a outra Então assim, gente Vou mostrar para vocês Os valores Que está de leite condensado, creme de leite Eu preciso comprar chocolate em pó E... E leite... Leite também Então é isso, vamos ver os valores, né? Quanto que está? Olha, o Italac Ele está no valor de... 5,99 O que vocês acham dos valores aí Aí, para não dar direitos autorais Eu só estou mostrando mesmo O que tem aqui no Açaí Atacadista Toca muita música Nossa Já espero que não dê não Aí a gente já está aqui no corredor Virem, olha Aqui, olha Aqui, olha 7 e pouquinho, olha Desse daqui que é muito bom Esse daqui que é bom, olha Isso aqui não é úmido adoçado, está vendo? Bom Mas vamos logo para o que me interessa Deixa eu tirar o flash Deixa eu ver direitinho Com calma, gente Olha Tem gente que fala que é muito bom isso daqui Está vendo? Mas vamos lá ver A criança não pode ficar só Então, gente Tem vários cremes de leite aqui Deixa eu diminuir aqui para vocês verem Tem o Piracanjuba, né? Vamos ver os valores Tem também Está 3 e... 35, olha Aí tem a Nestlé, né? Que dizem que é bom também Mas não é o valor Aí tem esse daqui, olha Um tal de mococa Vamos ver se ele é Creme de leite Olha, 15% de gordura E esse aqui que você mostrou É o... 17% é mais gordura E esse aqui 17% de gordura, olha Só que o valor do Piracanjuba Está 3,19 Piracanjuba Nossa Tá? Vamos ver se eu acho outro aqui Triângulo Eu ouvi falar... Ah não, triângulo é culinário Culinário não se usa Então vamos ver aqui, gente Eu nunca usei isso aqui E aí Tchau R$ 5,85, o Piracanjuba está esse valor aqui, R$ 5,89, está mais em conta do que o talaque, está R$ 5,99, por algum centavo, R$ 10,20, e agora o leite moça, as meninas falam que é bom, isso aqui compensa muito mais, isso aqui é mais qualidade, mais qualidade, porque ele é original, integral, está vendo, ainda é menos doce, o italaque está R$ 5,99, parte de 6 unidades, 6 unidades, e aqui R$ 5,85, a partir de 6 unidades também, isso aqui, agora deixa eu mostrar para vocês o creme de leite, o italaque está R$ 3,9, mas a partir de 6, R$ 3,19 é a unidade, achei aqui esse tal de mococa aqui, é uma nova forma, 15% de gordura e creme de leite, gente, vou levar, vai 6 unidades, bom, agora gente, agora eu estou aqui numa parte de leite ninho, só que, olha só gente, o valor disso aqui, R$ 17,65 a unidade, porém, a partir de 3 unidades, vai sair a R$ 16,80, esse aqui, entendeu, esse aqui, não é essa aqui não, é essa aqui, integral, ai gente, ai meu Deus, peraí, deixa eu fazer as contas aqui, ai eu vou levar essa aqui, gente, ok, cuidado viu, bora e pula pela frente, ui, Isa, dá oi, 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 e dá, 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 e dá citado mesmo, minha gente, eu estou aqui, já comprei a maioria das coisas, né, agora falta só o chocolate, chocolate e o, só isso, só o chocolate mesmo, é chocolate, eu sempre estou gravando assim, né, bem na minha cara, vou levar vocês comigo rapidão, falta o chocolate em pó e mais nada, aqui faz muito barulho, desculpa aí, acho que esse lado, o que tu falou, chocolate em pó? Vamos lá atrás, olha, chocolate, agora gente, eu estou aqui na parte de chocolate, para quem queria muito ver os valores, olha, aqui é o chocolate barra Nestlé, ó, tá vindo, tá R$ 40,00 e, esse daqui é da branca, ó, R$ 47,50, ó, essa marca aqui, tá vendo, aí, aí, aqui tá R$ 38,00, ela é um quilo, tá vendo, um quilo, essa aqui, ó, aqui, ó, o leite, isso aqui é meio amargo, isso aqui é ao leite, ao leite, tá R$ 38,00, agora, o meu amargo, tá R$ 38,00, ah, não, tá aqui, tá R$ 38,00, e aqui só tá R$ 50,00, ó, por R$ 50,00, é isso, gente, creme de leite, ó, também tem assim, ó, creme de leite, já cheguei em casa, pessoal, com as coisas, tá bom, mas antes de tudo, fui lá na, no caixa, né, e te retirei R$ 50,00, R$ 50,00, né, que eu falei para vocês no outro vídeo, que faltava tirar R$ 50,00, e aqui está o cartão, outro cartão aqui, para lá, aqui tá a notinha, essa notinha aqui foi lá no Açaí Atacadista, porque tem duas notas, né, porque faltou passar o leite ninho na hora, aí, o total, eu levei R$ 100,00, né, por um investimento de alguns produtos que eu tô, tá precisando, deu R$ 100,00, e aqui no, na minha lista, foram seis leites condensados, dez leite, que no caso, meu esposo tinha pegado, né, e ele tá precisando aqui em casa, né, aí eu dei dez leite, ele me pagou hoje esses dez leites, tá bom, de caixa, leite comum, integral, aí, eu comprei mesmo, foi seis leites condensados, seis creme de leite, leite ninho, e faltou chocolate em pó, eu não achei nenhum chocolate em pó, então eu não optei em comprar, porque tinha uma outra marca lá, e não compensava, não compensava para mim, aí falta esse daí, que ainda vou comprar, aí, no caso, eu tinha levado R$ 100,00, aí, sobrou R$ 20,00, R$ 20,25, sobrou R$ 20,25, aí, deu R$ 65,86, e o leite em pó, foi R$ 17,65, vocês vão entender aí no vlog, né, que eu não comprei mais de três, porque a parte de três unidades, parece que saía por R$ 16,00, e alguma coisa, o leite ninho, vou virar a câmera aqui para vocês verem, bom, para vocês entenderem aqui, ó, deu R$ 65,86, aí eu tive um desconto de R$ 3,78, que deu no valor valor de R$ 62,08, aí o leite ninho, ai meu Deus, o leite ninho, deu R$ 17,65, no total, desses dois, né, deu aqui R$ 79,73, eu levei R$ 100,00, para o revestimento, falta chocolate ainda, tá, é, tem que ver no atacadão, no atacadão, melhor, é, no atacadão para comprar o chocolate, então aí eu tenho um dinheirinho ainda para comprar o chocolate, eu tenho R$ 20,27 para comprar esse chocolate, gente, tá vendo, aí eu vou ter que colocar, acho que um valorzinho a mais aí, ó, uns R$ 10,00 para comprar esse chocolate aí, então vai passar um pouquinho dos R$ 100,00, tinha lá chocolate, né, que estava custando R$ 8,00, 100% cacau, qualquer coisa eu compro ele, né, para dar no orçamento aqui, ó, melhor, tem um chocolate da Peach, a Peach, eu acho a marca, tá R$ 8,00, R$ 8,99, gente, aí eu vou, não sei se eu gravei para vocês aí, aí vai dar certinho, ó, para mim poder comprar ele, que tá R$ 8,99, quando eu comprar, eu calculo aqui e arrumo aqui, arrumam aqui o valor do investimento, né, ó, para investimento eu levei R$ 100,00, aí no caso não vai dar para me comprar aquele de um quilo, que custa R$ 30,00 aí, então eu vou comprar aquele lá para dar continuidade no, na doceria, né, R$ 8,99, eu não sei se é 500 gramas, não sei, mas aí sobrou esse valor aqui, ó, tá, dos R$ 20,00, ui, aí gente, aí vai dar para comprar, ó, com esses R$ 20,00 aqui, vai dar, mosca feia, vou trocar esses R$ 20,00 aqui, eu tenho dois, eu tenho dois de dez, vou trocar, aí leva R$ 10,00 para comprar o, aquele chocolate de caixinha, eu não lembro agora, mas ele é pequenininho, mas dá para manter, por enquanto, para chegar nesse valor aqui do investimento de R$ 100,00, então é isso, gente, agora eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei realmente no supermercado, e foi isso, foi bem rapidinho, eu compartilhei ele no Instagram, se você não me segue no Instagram, na doceria que é arrobabrigaderianadoces, vai estar passando aqui, vocês cliquem no link que vai estar na descrição do vídeo, vai estar os dois links, tanto do doceria quanto do meu canal, que é um Instagram, que eu divulgo meu canal, né, que tem vídeo e tudo mais, aí eu vou mostrar para vocês, direitinho, então aqui, ó, é o único leite condensado que deu para mim comprar mesmo, no lugar do Italaque, eu sempre compro Italaque, né, gente, mas esse daqui ele custou R$ 6,19, só que aí a partir de 6 unidades, R$ 5,99, aí o o Mococa, ó, R$ 3,18, com menos R$ 29, ele saiu por R$ 2,89, esse bichinho aqui eu comprei só para me fazer um geladinho de coco, custou R$ 4,99, esse daqui eu peguei só uma mesmo que eu já estou ficando sem, aí eu peguei um pequenininho, que custou aí R$ 5,65, e esse daqui, que eu mostrei para vocês, está tudo no vlog, tá, aqui ó, R$ 17,65, um leite ninho, integral, R$ 17,65, e total do valor, deu R$ 79,73 no total, de todas essas coisinhas aqui, ó, que eu comprei, né, gente, ó, tá ótimo, então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vlog aí no supermercado, foi bem curto, mas deu para gravar. Agora eu vou ficando por aqui, tá bom, espero que vocês tenham gostado de ter me acompanhado, muito obrigada até aqui se você assistiu, deixa o seu like, comenta, e é isso, gente, não está nada fácil, tem que pesquisar os valores, tá, e você que ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que é arroba Brigadeiriana Doces, arroba Anablogs Real Life, que é a do canal, está passando aí, vai estar na descrição do vídeo, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se Deus quiser ele vai querer, tchau!